Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Nissan Frontier Ataque 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Nissan Frontier Ataque 2020 pode ser comprada nas cores vermelho, branco ou preto. A Nissan Ataque 2020 chega com motor 2.3, um turbo compressor diesel com 190 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. Este motor faz 9,2 km por litro na cidade e 10,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Nissan Frontier Ataque 2020 são comprimento 5,26 metros, entre-eixos 3,15 metros, largura 1,85 metros, altura 1,82 metros. Tem um tanque de combustível para 80 litros e a capacidade da caçamba é para 1054 litros. Carga útil 1040 kg. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas de 16 polegadas. Transmissão automática de 7 marchas. Direção hidráulica. Tração 4x4. Principais itens de série é da Nissan Frontier Ataque 2020 são Abertura da tampa de combustível com acionamento interno, alavanca de câmbio com acabamento em couro, alavanca de freio de estacionamento com acabamento em couro, apoio de braço traseiro com suporte para dois copos, três apoio de cabeça traseiros, ar-condicionado manual com filtro de pólen, desembaçador do vidro traseiro com temporizador, escurecimento manual dos retrovisores, espaço para armazenamento nas portas dianteiras, limpador do para-brisa com controle intermitente variável, painel de instrumento multifuncional colorido de 5 polegadas, para-brisas dianteiras com proteção UV, para-sol com espelho e iluminação, porta-copos, porta-luvas com trava, porta-óculos, saídas de ar para o banco traseiro, seleção de tração em forma botão rotativo, termômetro externo, tomada de 12V, entrada USB, entrada auxiliar, vidros elétronas 4 portas com função 1 toque, volante com acabamento em couro, volante com ajuste de altura manual, volante multifuncional, dois airbags, alarme com sistema imobilizador, alça de auxílio para entrada no veículo, alças de segurança, cinto de segurança traseiro de 3 pontos, controle automático de descida, controle de tração e de estabilidade, assistente partida em rampa, 4 alto-falantes e 2 tweeter, multimídia com tela de 8 polegadas, Android alto e Ape CarPlayer, câmera de ré, adesivos exclusivo ataque, estribos laterais, farol de neblina com moldura preta, faróis dianteiros com máscara negra, grade frontal preta, maçanetas externo na cor preta, maçanetas da caçamba e internas cromadas, moldura da porta cromada, para-choque frontal na cor do veículo, para-choque traseiro em preto, protetor de motor, rack de teto na cor preta, retrovisores externo na cor preta com ajuste elétrico, rebatível manual, bloqueio de diferencial eletrônico, freios ABS com EBD e BA, gancho para amassão de carga na caçamba, gancho para reboque dianteiros, indicador de direção laterais, luz de LED backlight, antena no teto e rodas pretas. A Nissan Frontier Ataque 2020 sai a partir de R$ 166.190. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Nissan Frontier Ataque 2020. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Nissan. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal, para vocês darem uma olhada tá, é só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.